Oi, tudo bem com você? Bom, eu espero que você esteja bem, e se você está triste, esse vídeo é pra você, porque eu quero te lembrar que apesar dos momentos difíceis que você passa, que você está passando, existe um Deus que te ama muito, e que deu o seu único filho pra te salvar. Então, esse vídeo é pra você, eu espero muito que você fique bem depois de assistir. Bom, as vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente perguntar, por que comigo, meu Deus? Porque, e geralmente nesses momentos difíceis que a gente passa, muitas vezes a gente pensa que Deus está em silêncio, que estamos sozinhos, e que estamos vazios dentro da gente. Eu sei o que é isso, porque eu já senti. E eu quero te lembrar que Deus está aí, sim. Ele está aí, Ele está vendo o que você está passando, Ele está sentindo o que você está sentindo, o que você está sofrendo. É difícil de a gente entender as coisas que acontecem na nossa vida, mas confie no Senhor. Confie em Deus, porque Ele é poderoso, Ele é onipotente, Ele é o maravilhoso Senhor, e Ele sabe de todas as coisas. As vezes a gente fica pensando, poxa, por que isso aconteceu comigo? Ou por que isso acontece na minha vida? Porque muitas vezes a gente acaba perdendo pessoas queridas, muitas vezes sonhos que a gente queria tanto não acontecem. E a gente se esquece dos detalhes. Os detalhes são Deus cuidando de você, Deus cuidando da sua família. Por exemplo, olha só, hoje você foi trabalhar, você voltou bem pra casa. Você está aí, apesar de tudo que você está sentindo, você está aí. Você está esperando, Deus, Ele está te dando mais um dia. Pra você sonhar, pra você acreditar e confiar nele. Olha por quantos lugares você passou hoje, e Deus te livrou. Deus cuidou de você, Deus te amparou, desviou do teu caminho todo o mal. Eu sei que é difícil a gente entender certas coisas, mas espera no Senhor e confia, porque neste mundo a gente vai ter aflições. O Senhor disse, o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Creia no Senhor, creia nele de todo o coração. Acredite, tem coisas que não dá pra explicar. É só lá na eternidade, só com ele pra gente entender. Enquanto isso, agradeça. Agradeça o teu respirar, agradeça a tua saúde, agradeça a mais um dia que Deus te deu. Seja grato. Eu quero ler aqui pra você essa palavra, que eu deixei marcada aqui. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Creia no Senhor, confie nele. E vai dar tudo certo. Meu amigo, nessa vida a gente vai ter muitas aflições, vai ter muitos altos, vai ter muitos baixos também. Mas deixa Deus fazer, deixa Deus operar na sua vida e vai dar tudo certo. Confia no Senhor, confia de todo o teu coração. É difícil, tá doendo. Mas vai ficar tudo bem, tá? Vai ficar tudo bem, porque Deus é Pai. Deus é Pai e Ele vai cuidar de você. Espero que você tenha gostado desse momento com Deus e que você esteja se sentindo muito melhor agora, tá? Lembre-se, Jesus te ama.